primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez canal e no vídeo de hoje eu quero trazer vocês junto comigo para nós irmos ver a segunda parte né do show mundo da Ferrari já falei que o meu vendedor ele tá lá hoje e eu quero que ele mostre um pouco né de todas as os facelores do próprio da própria concessionária da Ferrari aqui em Orlando na Flórida então desde já não se esqueça de se inscrever deixar o like compartilhar com os amigos que ajuda demais o canal a crescer e desde já não muito obrigado audiência a todos então vamos de macerati hoje né então carro que é na verdade o carro que eu tenho mais tempo aqui do canal né e para quem tá chegando agora no canal essa daqui é uma parte da minha garagem né aqui nós temos uma Ferrari 458 Itália aqui em cima nós temos uma BMW M6 e 63 a famosa com motor V10 né então era basicamente a M6 e M5 e 60 da época que vinham com esse motor então sem mais delongas vamos ligar a macerati e vamos lá para Ferrari então vamos ligar a macerati aqui eu já deixei uma outra câmera ali atrás do carro para poder compartilhar com vocês barulho do carro ligando né desse V8 aspirado então galera de volta com vocês estamos chegando aqui na Ferrari eu sei que eu já mostrei essa entrada mas eu particularmente acho que o que eu acho que essa concessionária ficou tão linda mas tão bonita que vale vale realmente mostrar novamente e olha aqui a entrada linda tem aqui alguns macerati tem até uns macerati que acabaram de chegar todos fechados e fechados aqui nós temos um gui dois giblis e uma levante é que nós temos mais três levantes esse azul é muito bonito muito bonito mesmo e o GT2 RS esse carro tá vendendo aqui esse carro era de um amigo meu bom então galera aqui no elevador subindo para poder ver o segundo andar da da Ferrari e olha aqui olhando pela primeira vez logo chegando aqui uma 550 baqueta que carro que carro fenomenal super raro banco de carbono olha isso aqui banco de carbono tudo aqui costurado 6 velocidades manual aqui números essa daqui 375 de 448 então carro super limitado que carro lindo que carro lindo e olha que curioso 14 mil 703 milhas ainda era o odômetro né ainda era o paralelo analógico traseira do carro que lindo vocês podem ver ali simplesmente só uma f40 mostrar para vocês já e que nós temos uma 355 spider a preta eu gosto muito do design da 355 e particularmente eu gosto mais da cupê né e até da própria targa não sou tão fã da spider mas o carro é lindo as linhas do carro são muito clássica e agora ele colocou escuderia shields mas esse carro não tinha escuderia shields vocês podem ver que quando tem escuderia shields ele aqui ó e você vê como em baixo relevo a lata entra para o escuderia shields entrar mostrar com calma para vocês aqui ó e aqui ó a lata entra já nessa 355 que ele colocou e ela não entra e aqui ó mas um carro muito bonito muito bonito mesmo os faróis clássicos que levantam né agora que curioso esse pneu aqui é p0 e todos os outros são michelin 4s curioso o interior do carro cinza esse carro tá um pouquinho gasto foi usado né câmbio de 6 velocidades manual tampa no motor né V8 aspirado o carro lindo e agora vamos para as estrelas do show caramba caramba f40 la ferrari f8 800 do f12 pdf lá no fundo olha isso daqui e olha essa f40 o que carro para quem não sabe esse é o meu sonho de carro galera é tanta eu não sei se vocês conseguem ver na câmera mas olha como a pintura é tão fina que você consegue ver o ive da fibra de carbono não sei se na câmera vocês conseguem ver mas olha que lindo que fenomenal o farol também levanta aqui que é lindo demais esse carro é não tem o que falar final da década de 80 né aqui você bota a chave para poder abrir o capô e esse carro tá zero que carro em bom estado o interior do carro o fenomenal interior vermelho de cló que carro lindo que a maçaneta vocês verem ferrar antigamente você vê que ela não foi repintada porque essa parte aqui é preta de fábrica então carro legal vidro de lexan é plástico para livre de peso quem não sabe esse carro tem um v8 biturbo né olha essa traseira olha isso daqui eu acho esse design muito icônico que design essas quatro lanternas três ponteiras de escapamento que 458 fez uma homenagem a f40 né vocês repararem são três ponteiras na 458 né que eu tenho só de um lado você tem escrito f40 embaixo relevo todas as entradas de ar do carro olha isso daqui esses necadux hoje em dia que você vê a porsche usando mais tudo f40 nos anos 80 já tinha isso claro desenho pinifarina né a roda do carro fenomenal roda de cubo rápido lindo demais pneu p0 335 35 aro 17 olha lá simplesmente fenomenal simplesmente fenomenal que carro lindo espero um dia poder ter a honra de poder ter esse carro 488 pista aqui né essa daqui é uma pista pilote né que foi uma versão muito mais limitada do que a pista e nesse carro foi basicamente somente as pessoas que puderam ordenar são pessoas que correm na ferrari então esse que era o propósito do carro não sei se necessariamente foi isso que aconteceu mas era isso que era o propósito do carro e essa daqui tá em blue tdf eu praticamente gosto muito de desenho da pista aqui pra deixar a frente pregada no chão roda de fibra de carbono interior todo em alcântara e toda fibra de carbono dela é satinada então não é brilhosa na parte interna e na parte externa é toda brilhosa fenomenal que carro lindo que nós temos uma outra que nem eu mostrei na última vez lá embaixo que eles tinham uma uma cinza né uma cinza né uma 812 gts aqui nós temos uma preta e também com banco de carbono cinto de cinto vermelho então um carro um carro muito muito bonito vantagens a vantagem desse carro é que você consegue ter o v12 com a capota aberta e entrando a f8 aqui no showroom f8 spider um carro um carro muito bonito com essas rodas pretas todo preto ficou muito muito bonito caro um carro fenomenal né v12 aspirado e aqui nada mais nada menos somente uma la ferrari olha esse carro que carro lindo 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 tudo é carbono tudo ele colocou o ppf até no vidro o vidro tem ppf o teto dela de fibra de carbono que carro lindo tá carregando né porque para quem não sabe esse carro tem 960 e poucos cavalos é um motor combustão e também a bateria né um v12 aspirado mais motor a bateria a traseira do carro olha o tamanho do v12 e hoje em dia o que eu tô notando é que como os motores eram altos e hoje em dia Ferrari já na SF90 estão colocando lá embaixo para diminuir o centro de gravidade então estamos vendo cada vez mais o progresso os escapamentos tudo todos os flaps que mudam né para deixar a aerodinâmica melhor do carro que absurdo que absurdo mesmo fenomenal não tem nem o que falar que carro lindo 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 interior do carro vermelho com o volante todo de carbono carro fenomenal e esse carro é do dono da concessionária né carro dele próprio 458 challenge de corrida uma 458 spider aqui uma 599 GTB M4 GTS com com milhagem de entrega né um carro basicamente zero e aqui nós temos uma F12 TDF esse carro é fenomenal configuração preta né todo preto esse carro é do mesmo dono daquela 812 GTS então um carro que muito fenomenal olha isso daqui tudo para tirar a turbulência das caixas da caixa de roda traseira o carro simplesmente incrível isso daqui né como se fosse relembrando como se fosse o challenge grill em fibra de carbono né muito legal difusor todo em carbono lindo ponteira preta que carro que carro olha esse spoiler lateral fenomenal muito bonito até dentro ó dentro do farol é carbono e o legal que aqui a gente consegue comparar uma F12 TDF né que é a versão semipista da TDF e aqui nós temos uma 812 Superfest então versão nova da V12 versão antiga mas versão semipista qual que vocês acham mais irado desde já o meu muito obrigado audiência grande abraço a todos